Essa morena é minha Não adianta que no meio do salão Fica cheio de gavilhão que a morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Essa morena é minha Não adianta que no meio do salão Fica cheio de gavilhão que a morena é minha Quando ela andava pela rua Tava sozinha muito triste Coitadinha, ninguém queria namorar Eu fui voltando, fui chegando de mansão Um arcadinho de carinho e muito amor para lidar Eu dei a ela porque tem nem um sapato Minha gente que barata, todo mundo quer lhe amar